Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? E hoje vocês vão ver como que é um trabalho na fazenda aí no GTA RP, né cara? Apesar que sou meio atrapalhado aí nos trabalhos, mas cês vão ver, cês vão ver. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamo lá. Aproveitar dar uma abastecida aqui, né? Que só tá com 8% de combustível. Mas mano, esse carro é top! Demais! E bebe, hein mano? E se bebe, hein? Salve, mano. Salve de boa, Nascota. Salve de boa, velho. Tô chegando aí de Amarok Rosa. Cê tá farmando na fazenda ainda aqui? Tô, tô. Tô chegando aqui. Então gurizada, agora eu vou dar uma farmada, né? Porque o mecânico aí é... 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 de tanto chamar mecânico, eu acabei dando uma quebrada. Então tô precisando dar uma farmada. E provavelmente eu vou dar uma acelerada no vídeo. Então, bora lá. Tchau. 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 Lá tem que manter uma mochila também. Boa. Tchau. Tchau, Tchau. Aí tu vai lá com ele porque eu não vou usar agora. Você quiser, pô? Aí tu... já... já tá aqui, já rende mais um pouco, você que sabe. Tu vai lá, vende o carro... Calma aí. Calma aí. Caso que aí você já tá aqui, você já rende logo uma vez só, né? Pô, mecânico vai me cobrar facada pra vir arrumar esses dois pneus aqui, velho. Isso é louco. É isso aí, vai dar um freio. Vou lá terminar de encher a mochila. Olha, tipo assim, tô usando três mochilas, tá ligado? E tô com três mochilas no inventário. Será que se eu encher essas três mochilas e tirar elas e botar outras três mochilas, será que eu fico guardado nas mochilas o grão? É pra ela, pra dar certo, né, mãe? Não sei não como é que funciona, velho. Aí, tu me fala quanto que rendeu pra tu, tá? A mochila... Você já encheu a camonete, né? A mochila... Sim, a camonete já encheu ela. Eu vou encher a sua ali, o sem, aí eu vou encher minha mochila ali. Isso. Aí, o que você faz? Você vai com a minha camonete, tá ligado? Aí, tu enche ela. Ah, não. Acho que você vai ter que ir com o do... do trator. Calma aí. Ô, tem uns caminhãozinhos lá na concessionária, pô, de um milhão e pouco, mas porta-malha é enorme, hein? Então, mas se arrumasse um desses, né, ajudava pra caralho. Chamava todo mundo pra encher e pensa. Sim, sim, aí compensa, pô. Olha, a mochila já enchi, vou pegar a camonetinha agora da fazenda e vou encher ela. E aí, olha, a mochila já enchi, vou pegar a camoneteinha agora da fazenda e vou pegar a camoneteinha. E aí, olha, a mochila já enchi, vou pegar a camoneteinha agora da fazenda e vou pegar a camoneteinha. E aí, olha, a mochila já enchi, vou pegar a camoneteinha agora da fazenda e vou pegar a camoneteinha agora da fazenda e vou pegar a camoneteinha agora da fazenda e vou pegar a camoneteinha. Agora, eu vou estar indo lá vender tudo, né, cara? Vou estar indo vender tudo. Quando eu chegar lá, eu volto a filmar, porque daqui lá é chão, hein, mano? Vou lá. Quando eu chegar lá, eu volto. Então, chegamos aqui agora pra vender os nossos grãos, né, mano? Tem que ver quanto que vai render. Deixa eu vender aqui. Aí, o carinha ali ganhou bem, viu? Ganhou bem. Não ganhou um pouquinho, não. Parando aqui, vendendo pro cidadão aqui. Nem vou ver quantos que deu agora. Primeiro eu vou vender tudo. Depois eu... Depois eu vejo quanto que deu. É, qual que é o meu carro aqui? Aqui, ele. Salve. Tô vendendo, tô vendendo tudo aqui, ó. Como que você foi? Você foi com a camonetinha e pegou o carro depois? Foi com a camonete, pô. Eu vou até a garagem com a camonete, pego outro carro, tiro os treinos do porta-mala. Tiro os treinos do porta-mala, boto no inventário, na camonete e volto. Porque se der algum bugzinho e tiver que entrar na camonete, eu tô com ela já, tá ligado? Fazer dinheiro, fazer dinheiro. Só pro graça. É, tu foi com três carros cheios, né? É, isso aí, ó. Bora ver quanto que vai dar. Ainda tô com os minérios que achei no chão aqui. Pouca coisa, mas deve dar uns mil. Deve dar pro combustível. Bora, gurizada. Eu preciso ir na garagem, né? Pegar o outro carro. Quer dizer, pegar os outros grãos que tá no outro carro, né? Opa! Perdão, perdão. Ó, gente. Aqui tem uma estradinha, ó. Tá vendo? Eu não tô cortando caminho. Aqui tem uma estradinha aqui, ó. Tá no mapa, então quer dizer que é uma estradinha. Não tô saindo fora da RP, não, hein? Vamos tirar outro carro que tá cheio aqui, né? Tirar da Amarok primeiro. Cadê ela? Cadê ela? Ué, não saiu não, mano. Vai dar uns 30 mil aí, né? Não sei, mano. Ué, a Amarok não quer sair, mano? Que tranca é esse? Ué, cadê a Amarok? Não quer sair? Não, guardei ela, pô. Pra me tirar aqui. Ué. Aí, ela saiu. Nossa, saiu os dois. Aí, mano. Tô passando um carro pro outro aqui, hein? Será que compensa eu ir de Amarok que ela cabe mais, velho? Deixa eu ver aqui qual carro que compensa eu ir mais. Que Amarok cabe mais, né? Ela tá toda acabada. Na verdade, meus carros, tá tudo acabado, velho. Olha lá. Me salva um, mano. Vamos ver quantos que eu quiser de tirar aqui. Simbora, né, mano? Não para. Terminar de vender. Falta pouco. O problema é que eu caio no limbo, mano, e estoura o carro, tá ligado? Estoura pneu, fode tudo. B.O., porque se os caras pegam e dano no carro assim, vai querer falar merda, né? Aí eu me ferro. Vamos lá, gurizada. Não para. Não desanima. O negócio é fazer dinheiro, mano. Falta muito pra você formar, hein? Deixa eu encher agora a termina de encher a high-lust e encher a caminhada. E nem me encher. Pesanelo lá no top. Ô, mano, tu me leva na garagem próximo aí? Já é. Gurizada, tô com medo de ir lá pegar o resto dos grãos, porque tá acabado demais aqui, meu, minha roda, mano. Tô com medo de andar com esse pneu assim. Não entendi o que você falou. Deu quantos, Zé? Três caras. Não terminei ainda, mano. Nem vi, eu quero ver depois que vai ter tudo, mas... Tô esperando o cara aqui, que ele vai me levar na garagem ali. O que deu que o teu carro estourou? Porque aí no limbo o pneu traseiro estourou. Só um dos pneus, mas tô com a beleza de andar assim. Tô com medo de ir um carro, só ou dois. Vem que aí que cê falou? Marca a garagem aí, marca a garagem. Tá marcado, tá marcado. Tá tudo mais ou menos. Aí, ó, achei um mano aqui pra me dar carona, velho. Tô com medo de ir. Tô com medo de ir. Tô com medo de ir, mano. Nossa, meus três carros tá com o pneu ferrado. Tô com medo de carona? Eu tô aqui vendendo um pedrão. Cara, é incrível. Meus três carros tá com o pneu furado, cara. Os três. Aí complica, né? Assim não tem como. É, gurizada. Nós não para, né? Nós não para, né? Os gurinha, uai. Se for pra farmar, nós vai farmar. É agora que a gente vai ver quanto que vai dar. É agora, é agora. Só separar aqui e vender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, a farmadinha de hoje vai render, hein? É agora, hein? Estão preparados? Dos, dos. A gente hoje rendemos trinta mil reais oitocentos e setenta. Trinta mil. Rendemos bem, cara. Formando bem, formamos bem. Formamos mal não, hein? Formadinha boa, formadinha boa. Hoje rendeu. Deu trinta mil, mano. Trinta mil. Boa, boa. Ô, Zé. Oi. Zé. Então, esse daí foi o vídeo. Mano, não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. E E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma